Ele me disse, ei, eu tenho algo fantástico para te dizer. Disse ele, eu sou um afiliado de pessoas que falam com os espíritos dos mortos. Você gostaria de conversar com o espírito de sua mãe morta? E eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Ele disse, você não teria medo de conversar com o espírito de sua mãe morta, teria? Bem, eu disse, eu vou lhe dizer que eu preciso pensar sobre isso. É algo que eu nunca pensei nisso antes na minha vida. Heart Research Center apresenta uma viagem ao sobrenatural com o autor best-seller Roger Mornot. Ainda quando jovem, na cidade de Montreal, Roger Mornot envolveu-se na adoração dos demônios. Nesta série de duas partes, Roger dá-nos um relato de seu angustiante encontro com os poderes das trevas e, finalmente, seu divino resgate. Também junto com ele estão Cyril e Cynthia Grosser, que em primeiro apontou Roger da escuridão para a luz. Conduzido esta entrevista exclusiva, estão Dan Kari Halkton, do Heart Research Center. Vamos juntos com Roger Mornot na parte 1, Uma Viagem ao Sobrenatural. Como no mundo você se envolveu na adoração de espíritos demoníacos? Bem, quando eu saí da Marinha, depois da Segunda Guerra Mundial, eu estava procurando para ter um comércio em Montreal, Canadá. E naquele tempo eu encontrei um colega que estava em um navio particular comigo. E ele disse, Ei, Mornot, você está vivo? Que bom te conhecer. Vamos jantar hoje à noite. E eu disse ao meu chefe, posso ter a noite livre? Porque eu era assistente do Innsur, vistas de bowling e bilhar. Era um lugar de alta classe, em Montreal, onde todas as pessoas que fabricam vestidos iam e relaxavam. Então, eu tenho a noite livre e saí para jantar. E ele me disse, Ei, eu tenho algo fantástico para te dizer. Ele disse, Eu sou um afiliado de pessoas que falam com os espíritos dos mortos. Você gostaria de conversar com o espírito de sua mãe morta? E eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Ele disse, Você não teria medo de falar com o espírito de sua mãe morta? Teria? Bem, eu disse, Eu vou lhe dizer que eu preciso pensar sobre isso. É algo que eu nunca pensei nisso antes na minha vida. Ele disse, Está escrito no seu rosto. Você está com medo de ir a uma sessão espírita. Mas eu conheço você. Você irá vir. Então, ele começou a me contar como eu era bravo quando eu estava a bordo do navio. Você sabe. Coisas diferentes. Disse ele, Você não é o mesmo homem. Você mudou. Você é a galinha. Isso era tudo o que eu precisava ouvir. Eu disse, Quando é que nós vamos para a sessão? Então, no sábado à noite, estávamos no local. Foi a primeira vez. Um belíssimo lugar. A médium era uma mulher. Ela tinha uma linda casa nova em Montreal. E tinha cerca de 20 convidados lá. Eu era um deles. E ela se comunicava com os espíritos, para diferentes pessoas lá. E dizendo-lhes o que os espíritos disseram. Então, havia uma mulher que vinha falando, quase continuamente antes da sessão começar, que ela não acreditava na aparição dos mortos e tudo isso e tudo aquilo. E ela disse, Bem, eu teria que ver minha irmã morta para acreditar. Assim, enquanto a sessão estava correndo, um homem disse, Eu gostaria de falar com meu amigo que morreu há seis meses atrás. Mas eu não quero que ele apareça. Eu só quero falar com ele. Porque, disse ele, Eu não confio em você. Conversando com meu amigo para mim. Assim, a médium diz, Deixe-me perguntar aos espíritos. Sim, o espírito vai falar com você. E aquela grande voz masculina foi ouvida no lugar. E disse, Olá, Frank. Que bom que você pediu para falar comigo. E eles tiveram um pequeno bate-papo. E depois que acabou, Frank disse, Essa é a grande coisa na Terra. Ser capaz de conversar com o espírito dos mortos. Então, a médium diz, Temos uma surpresa muito especial para vocês hoje à noite. Um espírito manifestar-se-á abertamente. Aqui, em alguns minutos. E foi como uma grande rajada de vento que bateu no prédio. E à direita, através da parede, as luzes não foram terrivelmente brilhantes. Você sabe, eram como luzes da sala de visitas, um par de lâmpadas do assoalho e talvez alguns destes. e aquilo translúcido que parecia estar saindo à direita da parede. Como você se sentiu bem naquele momento? É quase como se meu coração parou por um instante. Um sentimento muito estranho. Era uma senhora em um belo vestido de noite até o chão. E disse a Mary, Minha querida irmã, você é tão maravilhosa por ter perguntado por mim. E Mary desmaiou e caiu para a direita fora da sua cadeira, no chão. Uns rapazes jovens saltaram e a apanharam. E o espírito tinha ido embora. Esse foi o começo de tudo. É assim que você entrou? Sim. Você vê há algo interessante sobre a mente humana. Você pode ajustar a um monte de coisas. Coisas que assustam você no início e depois de um tempo tornam-se comuns e normais. Então você quer dizer que o contato com o sobrenatural pode tornar-se banal e amanhã não incomoda ninguém. Sim. Agora, quanto mais você fizer isso, você não fica desconfortável, embora não seja fácil sentir. Então, como você se sente sobre isso? Então, eu comecei em uma sociedade secreta que adoravam os espíritos. Mas como é? Como é diferente ir a uma sessão espírita, Roger? Acontece que a sessão eu não estava envolvido em muitos aspectos. Mas quando você entra na sociedade secreta de adoradores de espíritos, então, especialmente quando você é convidado pela direção mais alta no mundo espiritual, você nunca sai de lá vivo. E isso é exatamente o que o meu amigo e eu fomos contra. Nós não sabíamos nada sobre. Havia um líder de uma grande banda de jazz muito popular, muito famoso. Ele tocou muito em Montreal, Canadá, Vancouver e grandes cidades e uma noite nós fomos para uma sessão dessas e ele estava com sua esposa. Agora, os espíritos lhe tinham dito o que fazer. O espírito disse a ele, existem dois desses caras, meus nomes, quando sua esposa quiser falar, você fará isso assim que sua esposa quiser conversar com a médium e você dizer que quer ir para casa porque está cansado, assim que você ver que esses rapazes estão começando a crescer. então saia com eles ao mesmo tempo e assim que você chegar ao ar livre, você pergunta se eles estão dirigindo e eles vão dizer que não, que eles estão indo pegar o bonde a alguns quarteirões de distância. Você os convida a entrar em seu carro com você e você vai levá-los a um restaurante chique e tratá-los com boa comida e conversar sobre a Maria Mercante. E foi isso que o cara fez. E lá estávamos nós neste restaurante fino, nós entramos em uma rua pequena e eu ainda posso ver como se fosse ontem apenas espaço suficiente para passar um carro que aconteceu para dar em um restaurante que estava na rua Santa Catarina, a rua principal em Montreal e foi realmente uma noite. Então, Roger, vocês neste restaurante, o que aconteceu? Depois que estavam sentados, entrando lá, o lugar estava cheio, embalado, apertado, mas havia algumas mesas contra a parede que tinham um sinal de reservado neles. E o proprietário do local reconheceu o líder da banda e veio e disse boa noite, os senhores querem uma mesa. Então, você é uma das pessoas reservadas. Nós sentamos lá e tivemos nossas bebidas alcoólicas favoritas. E enquanto conversarmos, o líder da banda diz, há quanto tempo vocês, companheiros, estiveram envolvidos com feitiçaria. Isso chocou-nos um pouco. E eu disse exatamente o que você quer dizer. Bem, ele disse, você sabe o que vocês estão fazendo, conversando com os supostos espíritos dos mortos. Ele disse, isso é bobagem. Este homem tinha ido à sessão com você. Sim. E ele está dizendo a você que foi a bobagem que você fez. Você vê, minha esposa, ele disse, vai para a sessão, porque ela obtém conforto. Ela recebe algo de bom de fora. Um sentimento bom de fora. E ela vive para o que os espíritos vão dizer que o futuro vai ser assim. Para mim, eu não posso me preocupar com essas coisas. Ele disse, eu quero poder, eu vou direto à fonte do poder. Como você acha que me tornei famoso do jeito que eu sou? Eu disse, você deve ter tido alguma boa sorte. Bem, ele disse, não existe tal coisa de boa sorte. Ou algum poder que trabalhe para você lá, em algum lugar? Ou você não irá chegar à frente neste mundo? Não no meu tipo de ocupação. Então, foi a partir daí que nós começamos a falar sobre a adoração de espíritos. Não entregou você? O que fez você querer descobrir mais sobre o que exatamente ele estava falando? Sim. Ele disse, o suporte dos espíritos dos mortos que vocês estão falando são espíritos demoníacos. Eles são anjos caídos. Eles são seres belos. Disse apenas isso exatamente? Oh, sim. E você não fez nada quando ele disse, bem, isso vai chocar você um pouco, você sabe. É uma coisa que você ouve pela primeira vez mencionada para você. Ele disse, vocês, rapazes, têm um grande futuro pela frente. porque nós fomos ditos, nós somos sacerdotes da nossa sociedade secreta, têm dito que o mestre tem planos muito especiais para vocês dois. Agora, o que ele quis dizer com o mestre? Satanás. E nós ficamos interessados em conhecer mais sobre isso. E ele nos disse, nós adoramos espíritos, nós adoramos Lúcifer e todos os seus anjos e eles são tão bonitos como antes de serem expulsos do céu. Houve um mal entendido no céu, em tudo isto, nas galáxias. Nosso mestre foi mal interpretado e Deus não foi tolerante com ele, como faz com as pessoas que cometem os erros hoje. Então, nós estamos em guerra bem contra o mal e temos que ser os maus. Mas nós não somos tão maus assim. Ele diz, eu olho para este negócio entre forças do bem e do mal, uma pessoa acredita em Deus, outra acredita em Lúcifer. É como na política. Então, a grande controvérsia é real. E você, alguém falando sobre isso do outro lado. Sim, para essas pessoas. Eles são vendidos para o fato de que Cristo não voltará a este planeta com poder e grande glória. e que ele vai abdicar de todas as reivindicações para o planeta. Porque o sumo sacerdote uma vez diz, Cristo vai abdicar de todas as reivindicações para o planeta porque ele sabe que é legalmente e legitimamente de Satanás. naquela época, ele diz, Lúcifer, ele mencionou Lúcifer muitas vezes, mas ele mencionou Satanás também. Ele diz, o mestre, eles gostam de falar sobre o mestre, o mestre vai ressuscitar o seu povo dos seus túmulos. E George estava dizendo tudo isso ou o sumo sacerdote? George. E vocês consumiram álcool? Sim. E você se sentiu como, era um tipo de uma chance de acordo e você não sabia se aconteceria outra vez. Ele disse, agora escutem, rapazes, eu gostaria que vocês conhecessem algumas das nossas pessoas. Que tal na próxima semana, quarta noite, eu vou buscá-los onde vocês moram? E vocês estão convidados para um dos nossos serviços. Serviços? Como serviços da igreja, sim, algo como isso. É um testemunho para os espíritos de como os espíritos têm abençoado sua vida. Então, quando saímos de lá, eu disse para mim mesmo, esse rapaz está meio bêbado. Eu não vou ouvir novamente. Você sabe. Mas, era verdade, a quarta noite chegou e lá estava ele com seu grande Lincoln. E fomos a uma das áreas mais bonitas de Montreal. O lugar era uma mansão. Mansões são geralmente muito grandes. Chamamos isso de uma pequena mansão. Foi bonito. Era um lugar muito bonito. Roger, seu amigo George o levou para esta mansão onde as pessoas adoravam os demônios. Como era e como vinham as pessoas lá dentro? foi uma grande surpresa para mim. Como eu tinha feito em minha mente a ideia de que eles iriam ser de aparência rude. mas quando entramos no lugar eu fiquei maravilhado ao ver que todos eles estavam muito bem vestidos bem educados e que muitas das pessoas à medida que íamos sendo apresentados às pessoas eram profissionais médicos advogados e muitas pessoas de negócios. E vejam o que eles tinham tiveram uma sessão de louvor aos deuses que são os espíritos conselheiros que estão encarregados de legiões de espíritos espíritos de demônios e eles falam sobre o que o Senhor de suas vidas tem feito por eles porque eles chamam espíritos particulares como o Deus Nostã que você lê em 2ª reis na Bíblia os israelitas adoraram a serpente de ouro que Moisés tinha feito atrás do que eles adoravam a serpente eles estavam realmente adorando esse espírito Nostã e o mesmo espírito é Nostã e o sacerdote estava nos dizendo que um médico estava dizendo que ele estava fazendo operações que nunca havia sido feito antes porque as pessoas tem que estar acordadas e não tem nenhuma sensibilidade ele foi capaz de realizar cirurgias em que não havia sido feito antes mas os espíritos dariam aquela capacidade de ser capaz de operar sem as pessoas sentirem qualquer dor e também sem nenhum problema com o sangue porque como ele iria cortar suas incisões tudo estaria aberto e não haveria sangue correndo então ele poderia fazer o trabalho que não tinha sido feito antes agora eu me lembro de ler em seu livro que no serviço de louvor e adoração que eles tinham que eles cantam hinos por que eles cantam hinos em uma adoração de demônios sim isso foi uma grande surpresa para mim quando eu fui para o lugar o sacerdote disse vamos descer para o quarto do culto dos deuses e ter uma sessão de louvor uma sessão de canto então vamos lá para baixo e o que você acha que se passa ao redor hinos de igreja hinos de igreja cristã e eu não podia acreditar nisso e eu disse que negócio é esse o sacerdote disse bem agora para aqueles de vocês que são novos deixe-me dizer-vos que essa é a forma mais é a forma mais viável para agradar os espíritos é para ridicularizar Cristo e seu povo e sua igreja e tudo isso então eles cantam hinos do cristianismo eles não cantavam palavras cristãs para os nossos hinos bem eles alteram muitas das palavras é uma forma de blasfêmia como você vê hoje no mundo da música rock você vê os apresentadores que tem essas cruzes as senhoras tem brincos com cruzes esta é uma forma de blasfêmia é uma forma de ridicularizar a Cristo você vê os espíritos induzem as pessoas para fazer isso para encontrar o prazer em usar esse tipo de emblema uma cruz é um símbolo da crucificação de Cristo para os cristãos então quais foram as suas impressões na primeira vez lá no quarto de adoração dos demônios nós estivemos lá talvez uma meia dúzia de vezes e o sumo sacerdote nos disse depois que a reunião acabou que ele queria falar conosco meu amigo Will então depois que a maioria das pessoas tinha saído disse ele o mestre da minha vida tem revelado a mim que é a hora de vocês se familiarizarem com o quarto de adoração dos deuses bem nós começamos a nos mover em direção a uma bela escadaria grandiosa linda o corrimão era enorme era maciço e os trabalhos em ferro forjado que tinham feito foi super a bela decoração na parede o lustre sobre o primeiro pouso você desce cerca de oito ou dez passos e você tinha o primeiro pouso era enorme bonito o arranjamento das luzes era o mais agradável que eu já tinha visto em minha vida quando entramos nesta área do santuário não era muito bem iluminado mas tudo foi ampliado a beleza de certas coisas como um monte de coisas que foram banhadas a ouro a ouro a paradas os pequenos altares onde os espíritos tinham se materializado eles os fotografaram então eles tinham quadros feitos deles e havia talvez cerca de cem destes ao redor do lugar assim como um santuário sim debaixo era um pequeno altar onde você tinha incenso e as coisas que usariam em sua sessão de oração e devoções a certos espíritos alguns dos objetos ali o sacerdote disse que eram de ouro maciço foi uma experiência única de ver aquilo então como você se sentiu quando você andou nesse quarto eu senti que aquelas pessoas tinham poder e eles tinham muito e aquilo atraiu você? sim e não tinha sentimentos místicos sobre porque as coisas em certa medida pareciam tão boas soou tão bem para nós mas eu tinha sido criado em um lar cristão onde meus pais tinham nos dito havia oito crianças na família e especialmente aos mais velhos meu pai disse bem você sabe se você se envolver em fazer algo errado você vai ter que pagar o preço há sempre um custo para tudo neste mundo então esse pensamento veio rastejando em minha mente com onde você vai com esses espíritos antes de começar a pagar o preço e você ficou apenas um pouco nervoso sim de modo que você continuou indo para trás ou não havia nenhuma maneira de sair porque é isto que nos disseram você sabia disso também sim então você estaria movendo a fúria dos poderes demoníacos porque o sumo sacerdote tinha dito que o mestre tinha planos especiais para nós em nossas vidas e que ninguém nunca entrou nesta sociedade a menos que fossem convidados pelos espíritos então foi isso muito claro ele também nos explicou do perigo explicou-nos o perigo de ir contra a vontade dos espíritos ele mencionou sobre um homem e sua esposa que moravam em um prédio à prova de fogo em Montreal o lugar foi queimado com eles dentro ele foi um dos seus membros que decidiram bem que queriam pensar sobre essas coisas e ele não ia conseguir iniciar no momento quando os espíritos disseram que gostariam que ele fosse iniciado na sociedade então na realidade Roger você foi escolhido pelo poder superior dos espíritos demoníacos para ser uma parte de seu grupo humano especial privilegiado você vê essas pessoas naquela sociedade de Montreal como o sacerdote mencionou há milhares de adoradores de espíritos em diferentes sociedades de adoradores de espíritos neste mundo mas ele disse nós somos a elite nós conhecemos a verdade real sobre o mestre e seus anjos e eles não são seres de aparência horríveis são criaturas maravilhosas e nas pinturas que tinham nas paredes da sala de adoração eles eram seres lindos especialmente era a pintura de longa metragem de Lúcifer acima do seu altar aquilo foi muito fascinante porque ele parecia um homem de grande intelecto desta alta e quando você olhava para os olhos dava-lhe uma profundidade de percepção de alguém que era muito sábio e poderoso então Roger esse sumo sacerdote que você falou ele é a única pessoa que o levou até a sala de adoração ou ele também foi um dos que o levou na sessão de louvor que você falou sim ele tinha um assistente agora que você ia para esta sessão de louvor que tipo de coisas aconteciam nessas sessões na sessão de louvor havia muitas histórias de sucesso atitude mental positiva coisa do tipo bem sim muitas histórias de sucesso que o mestre tinha feito isto por mim e aquilo por mim lembro-se de um comerciante de madeira que ele tinha uma meia dúzia de diferentes operações em diferentes partes de Quebec e tudo o que ele tocava parecia se transformar em dinheiro e ele estava falando sobre isso então houve outra pessoa que era um clarevidente que iria trabalhar apenas para as pessoas ricas apenas os super ricos e ele disse eu tenho conhecimento eles tem os meios deixa eu pagar assim ele aconselhou-os em transações comerciais eles viam e ele dizia ei escute eu estou olhando esse negócio e eu poderia ter essa fábrica ou algum negócio essa pessoa estava interessada em bens imobiliários industriais e ele falaria para o espírito e então e o espírito lhe era audível ele podia escutar o espírito falar com ele mas o homem não ouvia assim o espírito estava dizendo ao clarevidente que bem ele chamou a si mesmo um astrólogo as luas as estrelas você sabe qual é o termo que você usou para o título deste homem clarevidente e foi interessante essa pessoa se levantou e disse eu tive uma agradável pequena experiência semana passada que o mestre realizou essa senhora e seu marido me trouxeram para esse astrólogo um pacote de dinheiro ele só trabalha em percentagens só em percentagens ele não trabalha para montante de dinheiro só percentagens que as pessoas fazem então ele disse eles me trouxeram uma quantidade substancial de dinheiro e eles ficaram muito felizes com ele e eu senti que era muito razoável mas então meu guia espiritual diz pergunte-os quando eles irão dar a você outros 1700 dólares que é realmente seu e ele disse para essas pessoas eu gostaria de saber agora antes de deixarmos aqui quando você vai ter os 1700 dólares para me dar que compõem a minha parte legítima no negócio a mulher desmaiou e o marido disse nós vamos ter o dinheiro para você em 24 horas então foi assim que foi o tipo de sessão de louvor então ele estava pensando nos demônios para os ajudar a saber aquilo sim até que ponto esses adoradores de demônios começaram a afetá-lo pessoalmente bem não foi muito tempo que o sacerdote nos mencionou que o tempo tinha chegado para nós começarmos a confiar nos espíritos e dar aos espíritos uma chance para trabalhar para nós e havia um número de presentes que você pode escolher e eu costumava jogar nos cavalos não era conhecedor de tudo eu costumava ir aos agenciadores de apostas e eu disse ei eu gostaria que os espíritos me instruíssem sobre os números e o nome do cavalo que vai ganhar em Belmont ou algumas outras pistas como essa faça-me um pouco de dinheiro o sacerdote disse será dado a você e com certeza uma noite quer eu tenha caído em um trânsio ou sonhei a coisa eu não sei exatamente o que aconteceu mas vi três corridas e estavam realmente pagando muito e estes cavalos eram estúpidos eles não eram realmente bons cavalos eles eram como um cavalo pagou 21 por 1 porque ele era aquele pobre certo a chance de ganhar era tão ruim que eles pagaram 21 por 1 eu vi a placa na casa de apostas e o número e fui lá e eles disseram que ia ser no sábado era como na quarta-feira e alguns dias mais tarde era o sábado e fui lá e com certeza lá estavam eles nas placas eu fui ao postigo entreguei algum dinheiro e tenho-me um vencedor agora eu disse eu estou louco eu deveria colocar mais dinheiro lá por isso eu coloquei 20 dólares para o próximo cavalo e que paga 21 por 1 eu saí de lá com talvez 500 dólares em minhas mãos neste caso eu fui diretamente para baixo na melhor loja de homens na rua Santa Catarina e comprei um terno de 200 dólares em 1946 um terno de 200 dólares era as pessoas estavam trabalhando por 18 dólares por semana e os bons ganhadores cerca de 75 dólares por semana então os espíritos demoníacos olharam em você tão favoravelmente para ajudá-lo a vencer um jogo então eu fui para outras casas de apostas e um dia me disseram pelo homem da gaiola onde você faz as apostas ele disse meu chefe gostaria de falar com você vai bem através daquela porta ali não é bom eu bati e o rapaz disse entre o cara estava sentado atrás de uma grande mesa fumando um grande charuto então ele disse você é Roger? sim levantando-se e andou em volta de mim ele disse você não parece tão esperto e eu disse o que sim? você não parece tão esperto que poderia escolher cavalos que são vencedores quando eles estão para ser supostamente vencidos? o que você quer dizer com a ajuda? eu não estou recebendo nenhuma ajuda aconteceu o que? oh não nós estivemos observando você por um número de semanas e você sempre sai daqui com algum do nosso bom dinheiro agora eu vou lhe dizer amigo se você quiser uma lista de todas as casas de apostas de Montreal eu vou lhe dar uma lista delas mas eu quero você fora daqui e não apareça outra vez porque alguém vai colocar um você sabe o que eu quero dizer e eu disse ok senhor eu não voltarei de novo é um negócio difícil estar no jogo de azar mesmo com a ajuda dos espíritos era difícil sim o sumo sacerdote teria dito uma série de coisas para você quando você estava no serviço de louvor fale sobre as questões do grande conflito eu quero acompanhar um pouco mais Roger algumas coisas que você escreveu no seu livro uma viagem ao sobrenatural parece com o que os cristãos tem hoje e conhecem sobre a grande controvérsia como são algumas das coisas que ele disse a você lá ele nos disse que existe um grande conflito em curso entre as forças do bem e do mal entre Cristo e Satanás e essas pessoas sempre loubaram o grande mestre Satanás como o super inteligente ser que ele é belo de se ver e se ele nunca aparece para você você não será capaz de vê-lo porque ele estaria muito brilhante apenas destruiria sua visão o sumo sacerdote disse que estava em Chicago e um espírito apareceu a ele e disse Monou e seu amigo George convide-os para o serviço e quem estará no comando quando você estiver ausente ele disse ele vai destruir todo o trabalho que os espíritos têm feito nos últimos anos para obter essas pessoas na sociedade então o sumo sacerdote que estava em Chicago pega o telefone e liga e o espírito apareceu a ele e ele disse que o anjo era tão brilhante e ele não poderia vê-lo ele disse que depois que pegou o telefone para discar ele não podia discar o telefone devido ao fato de que a sua visão foi terrivelmente embaraçada pela luz a bela luz do brilhante ser e ele discou zero e a operadora chegou e ela teve que discar para ele eles falam sobre muitas sobre quem vai ganhar esse conflito e nessa questão sobre o fogo e o enxofre eles dizem o povo da bíblia falando sobre os cristãos eles leem na bíblia que todos nós estamos indo para a terra do lago de fogo e isso é aquilo bobagem ele disse o conflito vai acabar pacificamente Cristo vai perceber que ele pode muito bem abdicar dos direitos para este planeta levará suas poucas pessoas junto com ele ao seu planeta no centro das galáxias e nós vamos ficar com o mestre que vai ressuscitar todo o seu povo que será tão numeroso como a areia do mar o mestre vai governar para sempre e sempre um povo feliz e deu os nomes de algumas das pessoas que vão estar lá mas eu não vou mencionar os nomes porque eles são conhecidos na história de modo que foi muito impressionante você sempre sentiu Roger que eles estavam dizendo a verdade oh sim eles realmente tinham as coisas honestamente mas eu ainda não estava satisfeito com as respostas havia alguma coisa e eu entendo agora que era o Espírito de Deus dizendo contenha-se amigo contenha-se e o sacerdote falou sobre nós pensarmos seriamente em iniciarmos no culto assim eles permitiram que você viesse a ter a sorte de ver que você pudesse voltar atrás por vários meses não era questão de saber se você vai ser iniciado ou não é quando eles começaram a pressionar por um compromisso então o sacerdote disse olha eu não vou pressionar você para nada ok mas eu quero mostrar a você o que os Espíritos podem fazer por um servo dedicado nós descemos não através da escada que eu falei na sala de adoração dos deuses mas no outro extremo do edifício então nós descemos lá e o número de vezes que eu tinha ido lá para a sala dos homens eu ouvi máquinas de escrever estalando como o diabo muitas que ficavam eu pensei que eles devem ter um monte de gente escrevendo ali naquela sala e naquela noite ele bateu e o homem disse entre e havia todas aquelas máquinas de escrever que se moviam sozinhas digitando uma velocidade que eu nunca tinha visto antes e não somente isso o sumo sacerdote disse eu quero te mostrar uma coisa inteligente então fomos ao redor da mesa e havia como duas longas mesas e eles tinham cerca de dez máquinas de escrever e ele disse observe agora as máquinas escrevem para a direita e depois não voltam ela escreve de volta para a esquerda isso não é algo incomum? eu nunca tinha visto falar de coisa assim antes ele disse os espíritos estão fazendo o trabalho ele nos apresentou para o homem e o homem era um advogado ele disse quanto dinheiro você fez no ano passado? olha-se ele está na casa dos seis números então este advogado tinha um negócio e o prédio daquela casa tinha um quarto de adoração e ele tinha a sala toda cheia de máquinas de escrever e ele colocava o papel lá e os demônios tudo que esse rapaz fazia era colocar o papel lá e o que sai? como é que sai? diferentes resumos para processos judiciais e assim ele venderia para as pessoas? oh sim ele tinha esse serviço para a profissão legal e venderia para advogados nos Estados Unidos e Canadá então o sumo sacerdote estava mostrando a você isso para dar uma ideia sobre os tipos de bênçãos que você receberia? sim mas depois que você deixou aquelas máquinas de escrever a sala que o advogado estava eles tentaram atraí-lo para um compromisso de fazer uma profissão pública oh sim nos fale sobre isso bem eles tem um super bonito resort que está nas montanhas Laurentian ao norte de Montreal norte de Santa Gade um nome famoso lá em Montreal todos os montrealenses vão para o norte e tem casas de verão então eles tinham um grande resort lá em cima para eles era uma sociedade secreta e eles tinham em 31 de outubro Halloween eles tinham o que eles chamam de sacrifícios de animais vivos eu não sei o que é nunca poderíamos descobrir até o momento em que o senhor me tirou de lá eu ainda não tinha descoberto o que era assim você tem essa intriga envolvida lá ele falou sobre os três únicos serviços que eu participei lá e ficou em minha mente para sempre um foi intitulado de idolatria cristã outro tinha o título o super engano de uma nova era gloriosa e eu digo que se aplica para a nova era hoje e isto era 1946 e o outro era o grande conselho geral de satanás de 1700 e eu devo dizer que essas coisas que eu vi lá me abriram os olhos em primeiro lugar algumas palavras sobre o grande conselho geral ok no início de 1700 disse o sumo sacerdote satanás e todos os seus espíritos conselheiros realizaram um grande conselho geral com o objetivo em mente foi para se preparar para a grande era industrial que logo iria arrebentar sobre o mundo e lúcifer também previu uma outra era que estava a seguir onde tremendas descobertas científicas seriam feitas pelas pessoas e nós entraríamos em uma era única que iria mudar a maneira que todos vivem também serviria para introduzir o fim dos tempos e o fim do grande conflito entre as forças do bem e do mal e o sacerdote disse que lúcifer via estudando a bíblia e encontrou em daniel 12 4 onde somos informados sobre o tempo do fim muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará ele entendeu que estavam chegando perto do fim e que ele teve com todos os espíritos conselheiros para mudar os seus modos de operação a fim de iludir as pessoas e encontraram uma maneira em que as pessoas iriam se incapacitar de serem membros do reino de Cristo e ele foi muito sincero sobre isso oh sim dizendo a você e o resto do grupo 60 ou 70 pessoas lá os planos que lúcifer tinha revelado para ele e no momento em que o conselho chegou ao fim eles tiveram três principais políticas que iriam ser seguidas primeiro eles deveriam fazer com que os seres humanos fossem levados a acreditar que Satanás e seus anjos realmente não existem você vê até aquele momento você poderia andar pelas ruas de Paris e você teria sinais que diriam que você tem um adivinho ou uma carta amante de algum tipo e se você quiser colocar uma audição sobre alguém você poderia ir e ver essa outra senhora de idade lá você sabe as bruxas antigas mas agora isso tinha que mudar lucifer disse nós temos que nos certificar que as pessoas seres humanos comecem a acreditar que Satanás e seus anjos realmente não existem você sabe Roger que é interessante porque uma pesquisa recente mostra que mais de 75% das pessoas hoje não acreditam em um demônio real e tangível mas há um ou sim agora a próxima coisa na política de três partes que tinham adotado lá a segunda era encontrar uma maneira de ser capaz de obter o controle total da mente das pessoas e que seria realizado por meio do hipnotismo fora do reino do ocultismo e apresentá-lo como uma nova ciência para o benefício da humanidade então uma parte do que o sumo sacerdote lhe disse era a estratégia de Satanás para tomar o controle das mentes das pessoas eles sentiram que tomando o hipnotismo fora do reino do ocultismo e introduzindo-a como uma nova ciência para o benefício da humanidade poderiam então usar pessoas de grande renome educadores pessoas de capacidade que iriam fazer grandes coisas como supostamente fazer as pessoas regredirem no tempo a vidas anteriores que tiveram e é claro depois de terminada a sessão a pessoa não sabe nada sobre a história antiga nem sobre a pessoa que ele ou ela tem falado sobre a execução de certos atos vamos dizer de 3 a 4 mil anos atrás mas essa era a sua estratégia agora o que isto faria pela coisa é isto isto iria criar na mente do público em geral solidamente estabelecidos agora no público em geral uma confiança inabalável naquele grande engano em outras palavras as pessoas que acreditam nisso essa pessoa foi hipnotizada foi regredida no tempo para vidas passadas e crê que fez isso e fez isso sem engano e foi talvez Alexandre o grande diremos ou alguns de seus generais e as pessoas depois de terminar a sessão saem do hipnotismo e ele ou ela não sabem o que estão falando portanto agora esta seria uma forma de des cristianização do mundo ocidental através da avenida do misticismo agora chegou o tempo quando Lúcifer decidiu que ele tinha que escolher uma pessoa para começar essa coisa Franz Mesmer que foi um médico austríaco e foi escolhido porque ele era o mais capacitado Mesmer deu origem a uma teoria chamada de magnetismo animal mais tarde chamado Mesmerismo Mesmer foi conduzido pelo espírito para crer e isto é o que diz o sacerdote foi conduzido pelos espíritos a crer que certas pessoas tem uma influência magnética dentro de si por assim dizer que iria fazer com que tenha um grande poder sobre outras pessoas até mesmo ao ponto de colocá-las em um transe e naquele tempo isso foi prontamente aceito pela população em geral o tempo que viveu Mesmer então as pessoas perceberam eles disseram que algumas pessoas tem a capacidade de colocar você em um trânsito desta forma agora no tempo em que ele morreu em 815 muitos médicos na Europa estavam usando o hipnotismo como meio de anestesia mas magnetismo é o mesmo que mesmerismo está certo hipnotismo é mesmerismo que foi desenvolvido para um alto grau de refinamento o sacerdote passou a dizer que o plano de Satanás para enganar a família humana deste modo diz ele é a coisa mais intrigante para a sua mente e ele continuou dizendo como estava para ser trazido ele disse que um indivíduo com o nome de Darwin e outro indivíduo com o nome de Thomas Henry Huxley seriam usados pelos espíritos porque em sua infância tinham sido hipnotizados por médicos e eles deduziram que seriam realmente bons súbditos para levar as pessoas para essa crença que eles tinham que Satanás queria trazer para a vida das pessoas e quais foram esses três pontos que nós temos Roger? as três coisas foram número um que Satanás não queria que a família humana pensasse que ele e seus anjos existem segundo ponto que você disse tinha que ver em tomar o controle das mentes das pessoas tá certo? o terceiro ponto foi o que? era destruir a Bíblia sem queimá-la e qual foi a estratégia nisso? isso foi muito interessante porque depois do grande conselho geral foi decidido que Satanás ensinaria Charles Darwin pessoalmente na criação dos princípios de suas teorias da evolução ele foi orientado pelo próprio Lúcifer caído Lúcifer e naquele tempo foi entendido Satanás e seus espíritos conselheiros entenderam que se uma pessoa fosse levada a acreditar na teoria da evolução destruiria em sua vida completamente a semana da criação da Bíblia a queda do homem e o plano da redenção seria acabar com ela agora ele fez uma declaração única ele disse que de acordo com os espíritos qualquer um que ensina a teoria da evolução é considerado para ser o ministro de um grande sistema religioso você vê que eles chamam de um sistema religioso a teoria da evolução porque é um sistema de escolarização das pessoas e levando-os a se desqualificarem de serem membros do reino de Cristo ele disse que todo professor dessa teoria é reconhecido pelos espíritos como uma pessoa de grande valor e recebe uma unção muito especial do próprio Satanás dando o grande poder de induzir a cegueira espiritual para convencer e converter três capacidades são dadas aos professores da teoria então isso não é tudo o sacerdote disse que Satanás considera os professores da teoria da evolução seres tão valiosos para ele que à vista de todos os habitantes das galáxias ele atribui um secto de brilhantes formosos anjos para acompanhar aquele educador por todo o resto de sua vida e que aos olhos dos habitantes das galáxias é a maior honra que ele pode conferir aos seus trabalhadores entre os homens sobre a humanidade até que a controvérsia termine isso foi bastante esclarecedor o sumo sacerdote estava falando apenas como um pregador falaria com medo ou estava entusiasmado que ele tinha ele parecia como se ele estivesse excitado sobre tudo aquilo assim ele acreditava nisso cem por cento não há dúvidas sobre isso por que ele iria estar tão excitado sobre os espíritos tentando enganar os seres humanos porque obviamente fora desde o concílio de 1700 a sessão era uma parte principal da estratégia por que? bem, ele diz que o engano é como na política você acredita em um candidato a outra pessoa acredita no outro candidato e eles estão lutando para obter a posição é apenas uma questão de quem vai ser o mais inteligente e com Lúcifer o que era o bem caído ele é o muito inteligente ele vai vencer e Cristo irá renunciar você sabe aos direitos para o planeta ele, Satanás vai ressuscitar seu povo estabelecer o seu reino que vai durar para sempre Deus não vai destruir porque seria contra a natureza do Criador para destruir Lúcifer no fogo e além disso ele disse e agora os espíritos espíritos demoníacos tem capacidade agora para sobreviver ao fogo ele disse que se você não acredita vá para a Índia ou alguns dos países onde eles tem caminhantes do fogo é feito pelo poder dos espíritos demoníacos pessoas são energizadas pelos espíritos para que elas possam andar sobre as brasas sem se queimarem e isso é o que o sacerdote disse ele disse se eles querem usar fogo eles podem usá-lo não vai queimar ninguém então essa é a maneira que eles acreditam então este sumo sacerdote estava sempre falando em seu grupo com um fervor evangelístico oh sim porque este sumo sacerdote imaginava que ele iria ser um dos maiores neste grande reino agora um outro grupo que estava lá naquela noite 60 ou 60 pessoas acho que você mencionou antes quantos desses eram pessoas que eram membros comprometidos e quantos deles eram novos iniciados nós éramos apenas nós dois eu e meu amigo quantos anos você tinha nesse tempo Roger eu tinha cerca de 20 anos você guarda algum sentimento sobre todo o fato de ter sido escolhido sim de uma certa maneira então eu fiquei pensando sobre isso quando eu vou ter que pagar o preço o curso os meus pais me tinham trazido desse jeito se você se envolver com o mal você vai escolher aquilo que semeia então se você quer estar direito na vida e se você se associar com os malfeitores eles provavelmente aterrarão você na prisão ou em qualquer outro lugar que você não gostaria de estar portanto há sempre um preço a ser pago então você tinha uma pequena lembrança estilada por sua mãe sim pai muito tempo atrás que o impediu de fazer um compromisso total agora uma das coisas que realmente me assombrou e me deixou chocado e me fez adoecer o coração foi quando o sacerdote falou sobre a idolatria cristã o que é a idolatria cristã? que o sacerdote mencionou nestas palavras conte o que ele disse Roger ele disse que a idolatria cristã é a mais grandiosa ou grande engano que já foi trazido sobre a família humana sobre a humanidade ele disse e foi glorioso que os espíritos demoníacos estão continuamente profanando as igrejas cristãs através da avenida da necromancia usando uma forma de adoração de espíritos que envolve centenas de milhões de cristãos à idolatria sem que sejam conscientes disso agora o que é a necromancia? descreva isso e defenda a necromancia para mim crença de que o ato de crer na necromancia é você invocar os espíritos dos mortos disse que você pode falar com alguém que está morto certo? a sessão que você foi inicialmente assim é a prática da necromancia agora o sacerdote diz que o super engano é trazido apenas de uma maneira através da crença enganosa e o homem tem uma alma imortal que vive após a morte e ele disse que isso constitui idolatria através da necromancia assim ele diz que há centenas de milhões de cristãos que estão praticando a idolatria enquanto eles pensam que estão glorificando a Deus porque eles acreditam que a alma é imortal? sim eles não podem estar falando com o suposto espírito do morto ao contrário da crença popular a necromancia não consiste de invocar o espírito dos mortos a razão é que o homem é totalmente mortal e não possui uma alma imortal então com quem eles estão falando? ele disse os amigáveis espíritos demoníacos tem sempre encontrado ao longo dos séculos grande deleite em representar aparições de entes queridos que partiram e pessoas de grande renome são amigáveis espíritos demoníacos? amigáveis espíritos demoníacos além de um tipo de espíritos demoníacos existem três principais divisões e em seguida há divisões dentro dessas divisões você tem os amigáveis espíritos demoníacos que parecem ter a fineza e o refinamento e eles não estão chateados sobre o que aconteceu quando eles foram expulsos do céu então você tem os guerreiros eles gostam de trazer a miséria e a destruição na vida das pessoas então você tem os opressores e os opressores são os reais espíritos maus e odeiam a Deus o Criador com todas as suas forças então ele passou a explicar agora necromancia é na realidade uma crença uma crença religiosa as pessoas acreditam que os mortos tenham entrado em um plano superior de existência do que eles tinham quando estavam vivos também que eles estão em uma posição e tem a capacidade de ajudar os que vivem aqui na terra então ele disse isto é onde as coisas ficam realmente interessantes ele disse que é de acordo com o grande mestre uma pessoa não tem que supostamente invocar os espíritos dos mortos para receber ajuda para estar envolvido com necromancia tudo o que ela tem que fazer é acreditar na vida após a morte porque segundo ele a necromancia é a crença de que o homem tem uma alma imortal então qualquer um que acredita que o homem tem uma alma imortal está envolvido em necromancia é tão simples essa é a maneira como ele explicou então como isso constitui idolatria pelas pessoas que acreditam que eles estão ou conversando com os santos os espíritos dos mortos os santos mortos ou um parente morto ou uma pessoa morta de algum jeito você toma por exemplo Loretta Lynn ela diz na televisão nacional e eu tenho a data que eu mesmo ouvi disse ela que foi bem sucedida em sua carreira de cantor por uma querida amiga dela que tinha a mesma idade que ela e que morreu quando ela tinha 18 anos de idade e Loretta estava tentando entrar no mundo da música que você sabe mas ela disse eu não tive sucesso afinal até que uma noite eu estava sentada na cama lendo um livro e ela disse quem caminha para a direita através da parede aquela é minha amiga o espírito da minha amiga e ela disse Loretta eu vou fazer de você uma pessoa muito famosa cantando música caltra e eu estarei com você o tempo todo confie em mim e ela teve uma vez um grande concerto e ela estava descendo com um resfriado e ela pensou que sua voz iria sofrer com isso ela conversou com o espírito e ela achava que ela iria ser ajudada ela saiu do palco e ela começou a cantar e no momento em que ela precisava de poder o poder não veio e o seu espírito amigo bateu em seu ombro e começou a cantar por ela e ela disse a voz dela me atravessou o poder e você viu isso na televisão o documentário sim e isto foi eu acredito em 1976 quando isso aconteceu agora o sacerdote explicou que quando as pessoas acreditam nesse negócio eles estão realmente abrindo-se para ser completamente enganados pelos espíritos demoníacos porque dá aos espíritos demoníacos uma oportunidade de personificar os mortos e para as pessoas acreditarem em seus familiares e o sacerdote diz que antes de tudo traz ao grande mestre o respeito e a reverência que é devida ao seu grande nome e faz todos os outros espíritos excessivamente felizes porque eles são os que têm trabalhado para levar as pessoas a acreditarem na vida após a morte e se regozijam essa é a extensão da idade tricristã sim espíritos amigáveis apenas para devagar por um momento você mencionou três categorias diferentes e os espíritos amigáveis são aqueles que gostam de personificar ser um historiador eles se especializaram nisso em sua experiência nos serviços de louvor e na sala de adoração ou em outros lugares que onde você foi nos lugares que estava alguma vez você assistiu a qualquer uma que onde a necromancia ou mesmo alguma coisa da chamada popularmente hoje de canalização teve lugar onde você realmente ouviu a voz de alguém em resposta a algumas dessas questões um número de vezes mas uma vez em particular que me fascinou porque foi de uma maneira única o sacerdote disse-nos que havia um historiador francês que era afiliado na Universidade de Montreal que é a Universidade Francesa e a inglesa Maciel University então a Universidade de Montreal é a Universidade Francesa este homem era de Paris e ele queria ter alguns detalhes em relação a Napoleão Bonaparte e um de seus generais a propósito há também em outras partes do mundo adoradores de espíritos de elite como o grupo que tínhamos em Montreal e ele mencionou ele disse vocês rapaz são afortunados quando meu amigo e eu fomos porque vocês chegaram no tempo certo de ver uma coisa muito interessante meu amigo está tendo suas devoções na sala de adoração dos deuses e ele vai usar um transmédio para conversar com certos espíritos demoníacos que irá informá-lo no que diz respeito à história antiga sobre Napoleão e com certeza nós descemos lá e alguém apareceu e disse e ele está pronto para a sessão e ele disse que precisaria de três pessoas ele precisava de três pessoas mas ele queria cinco pessoas para se voluntariar e para ser o canal para os espíritos então três delas foram escolhidos lá e os outros voltaram-se e sentaram-se o homem agitou a cabeça um pouco seus olhos ficaram vitrificados e ele ficou assim por uma meia hora e os espíritos falavam através dele ele disse eu sou um espírito conselheiro o que vocês gostariam de saber ele tinha uma prancheta o historiador e começaram a fazer ele se perguntar esse historiador veio de Paris? sim e ele estava querendo informações algumas informações detalhadas sobre Napoleão Bonaparte e um de seus generais e ele fez as perguntas de um desses seres humanos que estava canalizando oh sim a voz mudou em tudo a voz da pessoa mudou completamente e tinha se identificado como um guia espiritual? sim espírito conselheiro ok espírito conselheiro então começou a contar-lhe todos os eventos que ele perguntou para essa questão houve uma determinada questão que foi perguntada e o espírito conselheiro disse eu mandarei o senhor Riami e o senhor Alfonso duplicarem o diálogo que tinha ocorrido e dois outros homens em seguida cumpriram o que ele estava procurando mas a única coisa interessante foi o prefeito de Montreal Camelian Holt durante a segunda guerra mundial no início da guerra ele foi muito controverso no que diz respeito aos esforços da guerra ele teria dito aos rapazes de língua francesa para não entrarem no serviço militar vê porque vocês tem que ir e derramar o seu sangue para os britânicos você sabe e nós somos os seus servos por assim dizer e tudo aquilo ele não queria que eles entrassem na guerra eles o colocaram na prisão ele foi preso durante o período de guerra agora este homem disse eu gostaria que você me dissesse ele disse ao espírito para dar-me a parte do discurso que foi feito por Camelian Holt nos passos da cidade de Montreal City Hall em uma certa data existem diferentes versões do que aconteceu e você senhor saberia o ponto exato agora o prefeito de Montreal ainda estava vivo e este historiador perguntando pelo que foi realmente dito em um discurso o espírito conselheiro disse me desculpe eu não posso ajudá-lo todas as minhas atividades e o meu grupo tiveram lugar na Europa no entanto após a nossa saída outros espíritos virão ajudar você e com certeza o indivíduo vibrou um pouco e então ele estava de volta quanto tempo ele perguntou? 20 minutos ele foi um canal então outra vez o espírito entrou nele e esse espírito disse que ele era um espírito conselheiro que poderia lhe dar a informação de que ele estava procurando mais uma vez foi transmitida oralmente e era a voz de Camillean Holt como você sabe que era a voz dele? porque eu era um jovem naqueles dias e quase pronto para entrar no exército e Camillean costumávamos ouvir no rádio e não tinha televisão nós ouvíamos somente no rádio e liamos jornal que todos os discursos de Camillean eram no rádio o tempo todo naqueles dias eles não tinham gravadores como nós temos agora então Camillean teria que ir ao estúdio Canadian Broadcasting onde eles fizeram um registro um registro fonográfico e em seguida eles o tocavam mais e mais então você ouvia quando era um adolescente antes e você conhecia a sua voz eu conhecia a sua voz muito bem eu disse para o George e estava sentado lá não é incrível e ele disse se você pensa que é incrível espere até que os espíritos personifiquem uma das pessoas que partiram você conhece pessoalmente como um tio um irmão uma irmã ele disse isso é único mas essa é a forma como foi eles são capazes de reproduzir uma voz apenas à perfeição os espíritos são extremamente orgulhosos disso porque isso também lhes serviu perfeitamente o sacerdote disse que como os tempos neste planeta ficarão mais e mais difíceis e calamidades de todos os tipos estão abatendo o planeta mais e mais frequentemente espíritos de demônios irão impressionar as pessoas com a importância da santidade do domingo Roger quando eu era uma adolescente nos anos 70 eu me lembro de uma música que falava da era de aquários e desde então temos visto o avanço da nova era fiquei imaginando se quando você esteve envolvido com a oração de espíritos se eles falaram sobre a nova era assim era algo grande que estava por vir um dos maiores enganos dos últimos dias o sacerdote nos contou durante muito tempo e então ele disse eu poderia dar um pouco mais de seu tempo eu quero te dizer uma coisa realmente fascinante ele disse o grande pano do mestre para colher as multidões da terra em sua causa pouco antes do encerramento do grande conflito entre as forças do bem e do mal assim depois que nós tínhamos expressado nosso interesse de saber mais sobre as atividades dos espíritos ele disse isso vai ser feito de uma forma única este grande plano as pessoas vão engolir estas coisas porque ele disse os espíritos espíritos demoníacos irão irão afirmar serem habitantes de planetas de galáxias distantes que estão vindo para alertar os habitantes do planeta terra da inminente destruição do planeta a menos que alguma coisa seriamente seja feita para evitá-lo então ele passou a eles irão afirmar que tem experiências fora do corpo vocês já ouviram falar de experiências fora do corpo muito e que algumas pessoas algumas pessoas é suposto serem capazes eles acreditam que a sua alma é imortal projeção astral isso mesmo uma pessoa vai a lugares diferentes do mundo vê coisas voltam e escrevem tudo sobre isso então devido ao fato que milhões de pessoas na terra milhões de pessoas na terra acreditam que tem uma alma imortal isso é prontamente aceito quando os espíritos falam através de um transmédio falam com pessoas influentes mas o que é um transmédio é um canalizador hoje em dia o que hoje é conhecido como canalizador sim Shirley MacLaine teve experiências se envolvendo com o espiritismo e com os suportos habitantes de planetas de galáxias muito distantes eu gravei a coisa toda que foi de 3 horas e você estava ouvindo o cumprimento do que este sacerdote tinha dito há 45 anos atrás sim exato então ele passou a nos explicar sobre o fato de que os espíritos vão mostrar-se dispostos a dar orientações valiosas que não somente ajudarão as pessoas a evitar a destruição do planeta mas que fará entrar em um estado superior de existência por exemplo ele diz que os espíritos irão prometer é uma palavra de grande promessa que se suas recomendações forem seguidas cuidadosamente e eles conduzirão a uma gloriosa nova era de paz e prosperidade e não haverá mais guerras não haverá mais fome não haverá mais pessoas fazendo infelizes uns aos outros o vizinho amará o vizinho a perturbação social não acontecerá mais haverá felicidade perfeita por mil anos isso é o que os espíritos irão prometer é quase como o jardim do éden criado mais uma vez agora nós encontramos muitos pregadores pregando a gloriosa vitória da nova era vitória sobre a guerra vitória sobre a perturbação social vitória sobre a fome e vitória sobre todos os tipos de coisas ele usou as palavras nova era para descrever o que estava vindo seria uma gloriosa nova era sim isso é exatamente tudo o que o movimenta hoje ele continuou e disse como a vida neste planeta se tornará cada vez mais difícil e calamidades atingirão o planeta e mais frequentemente os espíritos naquele tempo irão colocar todos os seus esforços para impressionar os líderes religiosos para trazer ante as massas da terra a santidade do domingo e eles ensinarão a santidade do domingo com os líderes religiosos olhando a frente para os mil anos de paz sobre a terra eles colocarão todos os esforços nisso leis passarão pelos governos algumas pessoas perguntaram o que vai acontecer as pessoas que não acreditarem nas recomendações dos espíritos o sacerdote disse isso não será problema absolutamente leis serão aprovadas pelos governos que irão obrigar as pessoas a se juntarem a eles independentemente de acreditarem nelas ou não e os oficiais que aplicam as leis irão explicar para as pessoas de forma clara que tal lei é necessária para assegurar o bem estar de todas as pessoas a legislação vai ser aprovada sem nenhum esforço em tudo ele passou a explicar o fato que o venerável dia do sol que em épocas passadas era tão irritante para o criador estas grandes nações bem como menores e tiveram todas envolvidas na adoração do sol e naqueles séculos o criador encontrou no ensino da adoração do sol um irritante terrível e ele disse isso vai novamente ter lugar não na adoração do sol mas na lembrança do domingo para o santificar ele fez uma declaração que eu nunca vou esquecer ele disse pela observância do dia em que o mestre satanás colocou a unção de sua autoridade e poder ele recebe a homenagem independente de quem as pessoas pensam que estão adorando então você pode entender agora porque eu tive 28 estudos bíblicos em uma semana e comecei a ir à igreja no sábado e eu não faltei uma vez até eu fiquei muito doente para comparecer a questão de um dia de adoração veio nessa reunião o domingo foi o único dia mencionado o sacerdote mencionou o fato de que satanás escolheu o domingo como o seu dia o criador o criador escolheu o sétimo dia da semana lúcifer escolheu chamar o seu dia o primeiro dia da semana domingo independente de quem as pessoas reivindicam adorar adorar a Deus o criador observando aquele dia em particular eles estão trazendo uma homenagem e respeito a satanás agora naquele tempo de sua vida você tinha 20 anos então você já tinha ouvido falar de um adventista do sétimo dia nunca em minha vida eles falaram sobre os adventistas mas eles falaram mas a palavra adventistas foi mencionada o sacerdote estava nos dizendo que a necromancia como já me referi anteriormente é a crença de que os mortos tenham entrado em um estado superior de existência etc disse ele ao longo dos séculos espíritos demoníacos amigáveis tem trabalhado diligentemente para estabelecer e manter nas convicções religiosas de todos os povos a crença de que o homem tem uma alma imortal então ele se gabou sobre o fato de que o mestre era tão inteligente em que ele tinha enganado o mundo todo mesmo nesta época de grande conhecimento científico e entendimento então uma pessoa levantou a mão e o sacerdote disse sim você quer dizer alguma coisa e ele disse e os adventistas você não pode enganá-los quanto ao estado dos mortos e eu tenho uma pergunta como é que eles não podem ser colocados sobre o grande engano o sacerdote disse você está certo peço desculpas aqui eu cometi um erro quando eu disse que todas as milhões de pessoas que vivem na face desse planeta todos você sabe estavam homenageando ao grande mestre eu esqueci dos adventistas eles são tão poucos em número quando você pensa em todos os bilhões de pessoas eu nem sequer pensei em mencioná-los então eu peço desculpas então ele diz em segundo lugar a razão pela qual eles não podem ser colocados sob o ganan de engano deixe-me explicar sobre isso agora a minha próxima declaração vai perturbar algum de vocês mas o que eu estou dizendo é pura verdade é um fato é a realidade o fato de que os adventistas observam o sábado bíblico da criação e reverenciam ao criador naquele dia torna impossível para os espíritos enganá-los eles recebem ajuda muito especial e grande discernimento espiritual ele disse sob essas condições eles não são pessoas comuns e isso ficou comigo e quando eu ouvi a palavra adventista quando o Cyril me disse e eu perguntei que denominação você pertence ele disse eu sou um adventista do sétimo dia pode dizer mais uma vez eu sou um adventista do sétimo dia eu disse é a mesma coisa que um adventista oh sim ele disse muita gente chama os adventistas eles não falam do sétimo dia é a mesma coisa ah sim eu estava interessado você estava agora eu queria saber o que a bíblia dizia porque aquele era o único grupo em questão apenas eu sou um sacerdote da casa de adoração aos demônios sim a coisa que ele tinha dito para você era que este é o único grupo que eles não podem enganar está certo como alguma coisa dentro de você que você tinha resistência saiu e você acordou alguns meses depois daquela experiência única foi que contribuiu para me ajudar a tomar uma decisão por Cristo e também eu não tive nenhuma hesitação em unir-me aos mandamentos de Deus e a este povo devido ao fato de que eu sabia que tipo de pessoas eles eram e depois de 28 estudos bíblicos em uma semana eu comecei a guardar o sábado você sabe para sempre mas você vê o tempo que eu tinha estes estudos bíblicos quatro horas por noite começávamos às sete horas e terminávamos às onze da noite os estudos bíblicos eram cerca de uma hora haviam perguntas e então você olhava para cima dos versos que lhe dão na Bíblia e você tinha a sua resposta era tão fantástico e o Espírito de Deus estava realmente ministrando para mim as graças da redenção cada momento de todos aqueles estudos bíblicos foram preciosos 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 Roger naquele tempo a sua língua principal era o francês você não falava inglês tudo o que aconteceu foi em língua francesa em Montreal quanto tempo depois você se tornou um adventista do sétimo dia ou depois que você aprendeu dos adventistas do sétimo dia você leu o grande conflito de Ellen White eu me uni à igreja eu primeiro tive os estudos bíblicos em outubro de 1946 em abril de 1947 eu fui batizado na igreja em setembro de 1947 eu me casei e a igreja francesa em Montreal nos deu de presente de casamento a série conflito dos séculos e eu ainda não tinha lido o grande conflito antes mas então você leu sim e o que passou pela sua mente quando você leu o livro grande conflito pensando atrás na experiência que você teve talvez apenas suas ou então antes está certo como era sua mente essa pessoa inspirada essa pessoa tem conhecimento que ninguém mais tem na face da terra exceto nós sabemos os espíritos que eu estava mencionando o que mais foi notável é que eles estavam dispostos a compartilhar a estratégia que Satanás está trabalhando com esse grupo é claro seus planos eram que você não queria sair está certo você estava sob o selo da morte está certo o plano deles é que você não tem que se preocupar de dizer alguma coisa sobre o grande mestre porque logo que alguém se desvia os espíritos dirão ao sumo sacerdote imediatamente o que teve lugar eles fizeram com os meus estudos bíblicos na quarta noite comecei na segunda terça mas na quarta noite o espírito conselheiro apareceu para o sumo sacerdote e disse você tem um de seus dissidentes aquele cara mornou você tem que se livrar dele porque ele está lá fora estudando a bíblia com os adventistas o povo que o mestre mais odeia na face da terra o sumo sacerdote quase teve um ataque de coração porque ele disse eu meio que gostava dele é o que ele disse meu amigo porque eu não vim novamente depois daquilo ele mandou meu amigo para tentar me convencer a voltar para a adoração dos espíritos Roger você estava a 72 horas de distância de fazer um compromisso total com a adoração de espíritos como Deus resgatou você nesse momento estratégico eu realmente deveria voltar algumas semanas no tempo como o sumo sacerdote tinha conversado conosco sobre a vantagem de começar iniciado na sociedade em 31 de outubro naquela noite eu voltei para casa e fui para a cama e eu não conseguia dormir até cerca de 3 horas da manhã porque eu tinha toda essa experiência do sobrenatural e eu tinha passado por tantos meses agora e minha educação católica que tive pergunta sobre Deus agora eu sabia que havia um Deus os espíritos me deixaram bem ciente disso mas eu estava em um estado de inquietação terrível eu não poderia ter dormido sem sequer emitir um pensamento de alguma forma eu disse que quando estava deitado na minha cama se existe Deus lá em cima que cuida de mim me ajude isso é tudo que eu disse a próxima coisa que eu sabia o alarme tocou às 6h30 e já era hora de levantar e trabalhar naquela época eu tinha mudado de emprego eu tinha feito um curso em bordados para fabricantes de vestidos de senhoras em Montreal há uma empresa de bordados que faz trabalhos de tubulação e lantejoulas e todos estes projetos extravagantes de vestidos para senhoras e lá é onde eu estava trabalhando naquele tempo você estava apenas 72 horas longe como referi a pouco você orou sem nem mesmo perceber o que estava fazendo Deus estava prestes a resgatá-lo de uma maneira muito especial contemos sobre isso o que aconteceu depois naquela manhã de segunda-feira agora vamos voltar para a sexta-feira ok anterior para que eu estava trabalhando para uma empresa judaica e os patrões guardavam o sábado e o outro não e Harry era o único que não guardava como eu estava eu estava indo para fora para ter o meu cigarro no intervalo da tarde ele disse Roger quando você voltar venha para o meu escritório eu quero falar com você eu disse ok cheguei de volta e ele disse feche a porta eu fechei a porta ele disse eu quero que você faça um favor para mim ó o que você quer dizer bem eu vou te dizer o que você notou ontem alguns dias atrás havia um indivíduo aqui que eu mostrei em torno da loja sim eu lembro bem ele vai começar a trabalhar na segunda-feira e ele não é apenas um cara normal ele é um cristão mas guarda o sábado bíblico eu disse pode me dizer mais uma vez ele disse sim como o povo judeu ele guarda o sábado do sétimo dia sábado é o sétimo dia da semana bem eu disse deixe-me dizer senhor as freiras nos disseram que houve um erro cometido no calendário realmente o que ele mostra no domingo é o sétimo dia da semana ó não disse ele não houve erro cometido no calendário sábado é o sétimo dia da semana como você vê no calendário ele disse nunca foi mudado e o domingo é o primeiro dia da semana eu disse isso é interessante vou ter que ir à biblioteca e verificar isso ó você não precisa respondeu ele ele puxou da gaveta de sua escrivaninha aberta e puxou o seu grande dicionário e ele olhou em cima do sábado e dizia o sétimo dia da semana ele olhou para o domingo o primeiro dia da semana bem eu disse isso é muito interessante agora é aqui que eu gostaria que você fizesse para mim eu gostaria que você primeiro de tudo eu vou ter esse homem trabalhando ao seu lado trabalhando ao seu lado não diga a ele que eu quero saber a que denominação ele pertence você tem muito dado você tem todo o tempo do mundo mesmo que ele demore um mês ele disse eu te digo que diz ele é a coisa mais louca que eu estive pensando sobre esse cara e eu não posso tirá-lo da minha mente sobre o fato de que ele é um cristão e guarda o sábado no sétimo dia o sábado bíblico e você sabe que eu tenho coisas mais importantes em que pensar do que coisas desse tipo então ele disse eu quero saber a que denominação ele pertence e eu só eu disse por que você não pergunta a ele não eu não poderia fazer isso é muito pessoal então ele queria que você perguntasse a ele oh sim descobre não deixe que eles saibam que você sabe que o chefe estava interessado assim a manhã de segunda-feira veio e o novo rapaz chegou e o patrão o apresentou para os outros havia cerca de 50 pessoas trabalhando lá e ele disse Ciro é um bordadeiro realizado nós vamos ser muito felizes em tê-lo aqui conosco então ele caminha para a sua nova máquina e disse Roger conheça o Ciro eu apertei sua mão e começamos a trabalhar não foi mais do que cerca de 20 minutos que eu estava trabalhando que minha máquina começou a pular pontos então o que acontece é que você tem que parar e fazer backup eu estava trabalhando em lantejolas e eles vêm para cima em seguida eles ficam em um carretel as agulhas são colocadas lá dentro e quando ele pula você tem que parar backup começar novamente de onde parou não foi muito tempo e eu tinha feito isso duas ou três vezes e realmente fez você feliz eu estava furioso e como uma pessoa francesa normalmente eles não vão fácil sobre os santos e o nome de Deus eu estava usando uma linguagem que não era tudo de ótimo para Ciro enfim liguei para o chefe disse venha ver essa máquina estou tenho um problema com ela revisamos trabalhamos sobre ela por cinco minutos belíssimo eu sentei novamente e comecei a trabalhar a mesma coisa aconteceu mais uma vez e depois de nós tentarmos duas ou três vezes disse ele joi chegou ele é um homem velho que sabe tudo sobre tudo na loja então ele olha para as tensões e ajusta as coisas disse está trabalhando muito bem bem eu comecei a trabalhar novamente outros vinte minutos depois a mesma coisa vamos parar mas então era hora de sair para o coffee break então eu comecei a andar para fora e disse a Ciro você já viu uma coisa tão louca como essa o problema que estou tendo com essa máquina não disse ele é uma máquina nova apenas um mês ele disse isso é muito comum então descemos as escadas e eu disse você tem alguma sugestão de como resolver este problema não realmente mas eu tenho uma sugestão que poderia ajudar ele diz eu ouvi você chamando por Deus mas não foi de maneira que eu teria gostado de ouvir você falar vai devagar com Deus ele disse aquilo ofendeu você Roger sim eu obrigado não me ofendeu porque foi um prazer sobre isso sinto muito se eu te ofendi com a minha língua eu disse pelo jeito você é um homem muito religioso eu entendo sim ele disse eu leio a bíblia e vou à igreja isso é ótimo eu disse qual denominação você pertence bem eu sou um adventista do sétimo dia me perdoe pode repetir de novo sou um adventista do sétimo dia aquilo chocou você bem a palavra adventista me chocou eu tinha ouvido falar tanto sobre os adventistas mas adventista do sétimo dia eu nunca tinha ouvido o nome antes eu disse o que isso significa ele disse bem nós somos observadores do sétimo dia e acreditamos no sábado bíblico que Deus tenha abençoado um particular dia da semana e o santificou e colocou uma bênção especial nele e devemos contar nossas bênçãos no sétimo dia e dar a Deus a honra que é devida ao seu santo nome existe alguma diferença entre o que algumas pessoas chamam de adventistas e adventistas do sétimo dia ou não disse ele a maioria das pessoas apenas falam sobre os adventistas e não sobre os adventistas do sétimo dia então seu interesse foi realmente agora agora eu disse a mim mesmo porque a única coisa que tem que acontecer comigo é que eu encontre um cara desses então nós falamos sobre uma série de coisas e depois do almoço eu lhe disse que queria vê-lo às três horas eu tenho outra pergunta para você então às três horas veio e nós tivemos um coffee break muitas coisas passaram pela minha mente eu sabia que se eu me envolvesse com a religião os espíritos me destruiriam nós tínhamos todos a certeza disso vocês não desviem da vontade dos espíritos do contrário você não é nada você é só história então ele disse se eu você poderia me mostrar na bíblia as coisas que você disse para mim hoje se eu fosse para sua casa ele disse sim eu ficaria contente quando em algum dia na próxima semana não, não não na próxima semana hoje é noite ele ficou surpreso quando você disse isso sim, ele ficou ele disse qual é a pressa eu disse eu não posso te dizer porquê mas tem que ser hoje à noite ou nunca ele disse você está falando sério eu disse sim e você não pode me dizer porquê tem que ser hoje à noite eu vou te dizer a razão pela qual eu gostaria de mandá-lo vir em uma outra noite porque eu tenho minha recoleção de disco de jazz que alguém está vindo para olhar eu venho colecionando disco de jazz por anos e ele disse e eu tenho alguém que está interessado em comprá-los eu disse bem, esqueça sobre isso então ele disse cara você realmente quer dizer o que você está dizendo você quer ver essas coisas na bíblia eu disse claro ok disse ele venha para minha casa às sete horas ele me deu endereço então naquela noite às sete horas em ponto eu toquei a campainha eu levei 28 estudos bíblicos em um período de sete dias sete dias quatro horas por noite 28 estudos bíblicos agora eles não planejaram isso então como nós conversamos e eu tinha conhecido Cítia agora Círio explicou agora eu tenho que explicar as coisas um pouco eu não sou um membro batizado da igreja adventista do sétimo dia eu estou apenas estudando as doutrinas da igreja com um ministro minha esposa é adventista do sétimo dia mas agora eu acho que em breve eu vou ser batizado e ser um adventista do sétimo dia mas ainda não sou minha esposa é a única que realmente conhece a Bíblia e eu não sei muito eu acho que ela tem o direito de estudar para nós hoje à noite ele disse vai levar cerca de uma hora você pode poupar tanto tempo ó eu disse a noite é sua bem ela tinha uma série de estudos bíblicos que eram intitulados 28 estudos bíblicos para pessoas ocupadas que era o título da série ela puxou para fora e havia diferentes perguntas o primeiro foi sobre a palavra de Deus ela disse eu vou ler a pergunta e você pode encontrar a resposta na Bíblia você gostaria disso? eu disse muito bom vamos lá Ciro estava sentado ao meu lado com a Bíblia porque eu nunca tinha aberto uma Bíblia antes em minha vida nunca e assim desta maneira nós começamos sobre a palavra de Deus após o estudo da Bíblia terminar ele disse bem foi interessante eu disse muito interessante muito interessante então eu disse qual o próximo estudo? e ele disse ó isso é sobre Daniel 2 a profecia do profeta Daniel sobre os eventos do mundo predizendo os grandes impérios mundiais que estavam por vir a existir em tempos futuros eu disse é mesmo muito interessante quanto tempo levaria essa lição? disse ela levaria cerca de uma hora você tem entre 20 a 25 perguntas então eu disse vamos ter este agora? não, não disse ela quando você poderia voltar? eu disse por que voltar? ela ficou muito surpresa sim muito surpresa ela olhou muito surpresa ela olhou para o marido e ele olhou para mim e eu disse ei vocês caras gostam da Bíblia ou vocês estão cansados? não, não nós gostamos de estudar a Bíblia disseram eles então vamos ter um outro estudo da Bíblia ainda são 8 horas e naquele tempo você fumava roja oh fumante você pode dizer que naquela época eu era um fumante inveterado e quando eu tinha feito algo de valor eu costumava me recompensar com um charuto duas, três vezes por semana este é o amor de Deus isto é o que o poder do amor de Deus opera na vida daqueles que ele está tentando abençoar e na vida daqueles que estão trazendo a bênção agora isso não aconteceu em primeiro lugar mantivemos feito quatro estudos bíblicos em uma noite quando chegamos às 9 horas tivemos Daniel 2 concluído eu disse qual é o próximo estudo bíblico ela disse B ela disse você pode vir no final de semana eu disse sim eu posso vir no final de semana qual é o título cara eu disse parece interessante é apenas 9 horas vamos tê-lo agora Círio olha para ela com um olhar surpreso no rosto e Cíntia olhou para ele eu disse o que está acontecendo entre vocês dois é como se você tivesse uma conspiração que não vamos estudar a Bíblia mais mais do que uma ou duas horas então ela disse deixe-me ser honesto com você nosso ministro pastor Taylor tem nos dado instruções sobre como dar estudos bíblicos porque nós procuramos ser capazes de dar estudos bíblicos quando as pessoas nos perguntam a razão da esperança que está em nós e ele nos disse exatamente como fazê-lo você tem um estudo bíblico por semana se as pessoas são extremamente interessadas você poderia ter um no meio da semana mas nunca mais do que isso e nós já passamos da nossa cota então a razão roja para a hesitação não foi o fato de que você estava soprando fumaça na face deles só não era porque eles estavam tentando seguir as instruções que o seu pastor estava dando e você estava pedindo a quebra de todas as regras está certo você acha que eles poderiam sentir sua urgência? Círio e Cíntia me disseram depois que sim havia uma coisa muito incomum sobre este homem Cíntia contou ao seu marido quando eles foram pegar para mim um copo de água e quando ela entrou na cozinha para pegar outro e ela disse-lhe o que você acha? e Círio disse algo muito incomum sobre este homem ele quer estudar a Bíblia vamos estudar a Bíblia não vamos dizer uma palavra para o pastor Taylor você sabe vamos estragar a coisa toda porque o ministro tinha dito que vai dar indigestão espiritual e nunca mais vão querer abrir a Bíblia novamente mas isto mostra que existem alguns momentos em que o apetite de alguém é tão forte que você teve que seguir a direção do Espírito Santo e eles haviam orado sobre isso agora Círio tinha dito a sua esposa este homem está vindo para estudos bíblicos às sete horas hoje à noite para o estudo bíblico e ele fuma ele é um fumante viciado o que vamos fazer devemos dizer para não fumar em nossa casa se fizermos isso tenho medo de que ele não vai ficar para o estudo da Bíblia o que teria acontecido se eles tivessem pedido para você não fumar eu teria dito sinto muito vocês não são o meu tipo de pessoas e vocês são muito reservados para mim eu sinto muito ainda hoje eu agradeço a Deus pela condução do Espírito Santo nesse momento crucial por ter movido lá inspirado essas pessoas para dizer você não morreria para salvar uma alma para Cristo? Cíntia disse ao seu marido ele disse sim isso não vai nos matar mesmo se nós inalarmos a fumaça que ele põe para fora certo? porque eles tinham orado sobre isso então às 15 para as 7 horas ele disse o que vamos fazer sobre o tabagismo? vamos dizer ele para não fumar? e depois quando ela saiu ela disse vamos lidar com isso bem nós tivemos aquele terceiro estudo bíblico agora são 10 horas e eu disse qual é o próximo título? ela me disse sobre ele e eu disse meu este é um belo estudo bíblico vamos vê-lo e ela disse realmente Roger nós estudamos muito esta noite nós nunca vamos ser capazes de te lembrar dessas coisas oh eu disse você ficarei surpreso eu tenho uma mente como uma esponja para as coisas que eu gosto ela disse você está se divertindo eu disse eu nunca ouvi nada tão bom na minha vida vamos ter um outro estudo quando vocês vão para a cama dos dois em primeiro lugar você sabe eu não quero infligir seus hábitos regulares de descanso bem ele disse nós vamos para a cama às 11 horas ótimo eu disse siga em frente Cíntia Círio disse siga em frente Cíntia e nós tivemos um outro estudo da Bíblia agora quando os estudos bíblicos foram concluídos eu disse a mim mesmo se eu ainda estiver vivo eu quero estar aqui amanhã à noite você seriamente duvidou que estaria vivo? eu tinha certeza de que ia ser morto seria destruído em algum tipo de acidente porque eu ouvi falar de muitos casos então eu sabia esta maneira que eu senti eu não estaria vivo amanhã à noite e se por alguma razão eu estiver vivo eu quero estar de volta aqui e estudar a Bíblia com essas pessoas então eu disse o que vocês estarão fazendo amanhã à noite? não muito que tal às 7 horas? outro estudo bíblico ela olha para ele e ele olha para ela e ela disse ei não vamos dizer ao pastor Taylor nós não vamos dizer uma palavra sobre isso vocês vão fazer isso nós vamos fazê-lo ele disse nós estaremos aqui às 7 horas esperando por você na noite seguinte eu estava lá para mais 4 estudos bíblicos e mais fumaça essa foi a parte 1 de A TRIP INTO THE SUPERNATURAL an entrevista com a melhor-selling author Roger Morneau as conducted por Dan e Karen Houghton do Heart Research Center a conclusão desta entrevista é contada na parte 2 e a próxima